Transcrição e Legendas Pedro R. Seu amor foi pura ilusão, eu me garanto sem o seu calor, não quero mais saber de solidão. Eu sei que briga comigo pra ficar bem contigo e me enrolar nessa paixão. Quero encontrar um verdadeiro amor, sentir no peito a felicidade. Alguém que me ama e que me debatou, que seja amor de verdade. Eu quero alguém que se entregue pra mim, com sentimento, desejo e paixão. Se for assim também vou me entregar e abrir o meu coração. Branquei a porta do meu coração, só vou abrir pra quem me der valor. Chega de ser enganado, tô fora do jogo, seu amor foi pura ilusão. Eu me garanto sem o seu calor, não quero mais saber de solidão. Eu sei que briga comigo pra ficar bem contigo e me enrolar nessa paixão. Quero encontrar um verdadeiro amor, sentir no peito a felicidade. Alguém que me ama e que me ama e que me dê valor, que seja amor de verdade. Eu quero alguém que se entregue pra mim, com sentimento, desejo e paixão. Se for assim também vou me entregar e abrir o meu coração. Quero encontrar um verdadeiro amor, sentir no peito a felicidade. Alguém que me ama e que me debatou, que seja amor de verdade. Eu quero alguém que se entregue pra mim, com sentimento, desejo e paixão. Se for assim também vou me entregar e abrir o meu coração. Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo, um fogo fumegante que me invade a alma. Eu perco até a calma se você me abraça. E quando me amassa, me tira do chão. E quando a luz se apaga e a porta se fecha, o escuro desse quarto parece fluir. A força do amor em frases e sussurros. E nesse quarto escuro, rola a emoção. Mossos copos suados, se tanto desisto. Enrosco em teus cabelos, me afogo em teus beijos. Me sinto teu dono. Um animal feroz, em busca da presa, que molde férias, que agarra com fideza. É assim que eu amo. É assim que eu amo. Eu te 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 amo. Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sustos E nesse quarto escuro Rola a emoção Mãos e os copos suados de tanto desejo Me rosco em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde, fere, ataque, agarra com fioleza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sustos E nesse quarto escuro Rola a emoção Mãos e os copos suados de tanto desejo Me rosco em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde, fere, ataque, agarra com fioleza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Eu te amo Eu sei que um dia Eu fui feliz Mas agora estou triste Sonhando com você Eu me arrependo De tudo o que fiz Eu prometo consertar O erro que eu cometi Eu amo Eu amo você Como nunca Amei alguém Nesta vida Vou provar isso Vivendo Só pra você Oh, querida E só pra você Ver Que eu sonho com você Espero que um dia Eu possa te achar E voltar a ser Feliz como antes Eu sei que vou mudar O meu jeito de ser Eu amo você Como nunca Amei alguém Nesta vida Vou provar isso Vivendo Só pra você Oh, querida Eu amo você Como nunca Amei alguém Nesta vida Vou provar isso Vivendo Só pra você Oh, querida Esse é o meu telefone Esse é o meu telefone Você pode levar Pra quando sente sozinha Você pode ligar Eu não quero tristeza Pra ficar do seu lado Ouça a minha voz Apesar que entre nós Sinto a felicidade E dou o meu carinho Nem preciso Nem preciso falar Nem preciso falar Diz que eu amo você Me dou o meu carinho Não preciso falar Você já me conhece Basta ver o olhar Mas você já me disse Que não vai me esquecer Se liga o meu telefone Você chama meu nome Diz que eu amo você Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Se alguém achar Meu amor por aí Diga a ela que volte Diga a ela o quanto estou sofrendo Que eu preciso Diga a ela que Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem eu te ame Quem eu te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei Pelas ruas eu chorei Eu chorei De tristeza eu chorei Por você Amor E eu chorei Pelas ruas eu chorei De tristeza eu chorei Por você Por você Por você Amor Amor Se alguém souber Onde ela está Onde ela está Onde ela está Diga a ela o quanto estou sofrendo Que eu preciso Diga a ela o quanto estou sofrendo Pra que fazer chorar Pra que fazer chorar Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei E eu chorei E eu chorei Pelas ruas eu chorei De tristeza eu chorei Por você Amor E eu chorei Pelas ruas eu chorei Pelas ruas eu chorei De tristeza eu chorei Por você Amor Amor Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Todo dia ela passa Em frente a minha janela Nem percebe que estou Apaixonado por ela Saio na calçada e fico Olhando ela sumir na esquina Fico quebrando a cabeça Pensando Pra onde vai a menina Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho No fim da tarde No fim da tarde ela volta Tô de novo na janela Quase louco apaixonado Doido pra falar com ela Ela passa e eu nem consigo Chamar a sua atenção Ela nem percebe que estou morrendo Por ela na solidão Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Com tamanha coincidência Veja o que me aconteceu Ela veio morar em frente Do apartamento do apartamento Do apartamento meu E pela vidra se eu vejo Ela malhando sem minua Fico quebrando a cabeça E me perco No mundo da lua Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Menino, eu quero seu amor Menino, eu quero seu carinho Menino, eu quero você Chega de viver sozinho Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar em vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga desfechos e revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina com choro gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Nem parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça na calma Fechando o indeciso O sentimento fica Em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos De nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Nem parte combinamos Se nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça na calma Fechando o indeciso Fechando o indeciso O sentimento fica Em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos De nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça na calma Fechando o indeciso O sentimento fica Em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Quando escuto a sua voz Tudo fica mais bonito O meu corpo estremece O coração aquece Não sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver No meu olhar Até nas coisas que eu olho O seu rosto está Mais profundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Todo a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Mas no fundo eu tenho medo De pensar em te dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Amor, eu hoje aqui voltei Pra ficar perto de você Desculpa, mas não aguentei Uma semana sem te ver Eu sei que te falei Mil coisas sem pensar Na hora até jurei Que não iria mais voltar Desculpa Nasci pra te amar Eu quis me aventurar Viver outra ilusão Viver outra ilusão Mas quando a gente ama Quem governa é o coração Desculpa Desculpa Cansei de solidão Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo O fogo do teu beijo E dá de novo Teu amor Amor, eu hoje aqui voltei Pra ficar perto de você Desculpa Desculpa Mas não aguentei Uma semana sem te ver Eu sei que te falei Mil coisas sem pensar Na hora até jurei Que não iria mais voltar Desculpa Desculpa Nasci pra te amar Eu quis me aventurar Viver outra ilusão Mas quando a gente ama Quem governa é o coração Desculpa Desculpa Cansei de solidão Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo Me dá de novo Teu amor Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo Me dá de novo Teu amor Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo Com o fogo do teu beijo De mim pra você Tantas coisas que não eram verdades E eu fiquei de cabeça quente Preocupado que você acreditasse Nas mentiras que alguém me falou Estou aqui pra falar com você Você precisa ouvir a verdade E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que você As mentiras que dizem Então nosso amor vai crescer Entre eu e você Seremos felizes E quando ouvir a verdade E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que você As mentiras que dizem Então nosso amor vai crescer Entre eu e você E seremos felizes E seremos felizes E quando ouvir a verdade E quando ouvir a verdade O amor vai vencer E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que você As mentiras que dizem Então nosso amor vai crescer Entre eu e você E seremos felizes E quando ouvir a verdade E quando ouvir a verdade O amor vai vencer O amor é gostoso contigo Até parece que estou no espaço Voando para o céu azul O infinito E é gostoso viver desse jeito Eu esqueço até dos problemas Cada dia coberto de beijos Em muitas cenas Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento O abraço E o seu amor E assim nossas vidas estão Cada dia melhor e a razão É o nosso amor Seu olhar muito lindo me avisa Não aceito Não aceito outra em meu espaço Eu respondo olhando em seus olhos Que eu não preciso Eu espero que seja eterno O amor e a paixão Minha e dela E nas manhãs E nas manhãs Cada dia melhor e a razão É o nosso amor Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento O abraço E o seu amor E o seu amor E assim nossas vidas estão E assim nossas vidas estão Cada dia melhor e a razão É o nosso amor Seu sorriso me envolve em seus braços Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento O abraço E o seu amor E o seu amor Eu sonhei com o meu amor Ela estava tão bonita No meu sonho ela dizia Que me amava com amor Eu então fiquei feliz No meu sonho aquela hora Quando virei pro outro lado Ela estava em minha porta Naquela hora Eu me levantei O cedido abraço Daquela que eu amo E acordei Eu sonhei com o meu amor Ela estava tão bonita Ela estava tão bonita No meu sonho ela dizia Que me amava com amor Eu então fiquei feliz No meu sonho aquela hora Quando virei pro outro lado Quando virei pro outro lado Ela estava em minha porta Naquela hora Eu me levantei O cedido abraço Daquela que eu amo E acordei Naquela hora Eu me levantei O cedido abraço Daquela que eu amo E acordei Naquela hora Eu me levantei O cedido abraço Daquela que eu amo E acordei Naquela hora Eu me levantei O cedido abraço Daquela que eu amo E acordei Naquela hora Eu me levantei